Aí ó, temos na casa, que nem diz o João Ratatá. Temos na casa, olha aqui o senhor, é a caqueta mais grande da desgraça. E aqui o dia ainda parece que ficou grande, passar uma água no caminhão agora, aproveitar o topo inteiro. Só uma aguinha, as rodas, tirar a poeira. Mais tarde, arrochar em busca do cotia, né? Aí fizeram uma pergunta lá, se dá boa fazer três horas por semana. Na comissão dá boa para fazer três horas por semana. Com certeza dá, né? É aquilo, né? Agora eu trabalho na comissão, então, quanto mais o cara trabalhar, não é o cara vai ganhando. O cara vai faturar. Tipo, semana passada fiz três viagens. E aí fiz viagens com uns fretes bons. A semana toda, as três viagens, deu mais ou menos R$ 1.800,00. Tipo assim, é igual semana agora, as três viagens também. Só que não sei se vai dar igual semana passada, porque tipo, os fretes que eu subi, não era tão bom quanto eu subi na semana passada. Porque na semana passada eu subi com uns fretes bons. Mas a subida foi mais ou menos igual, só que na descida, eu disse com uns fretes melhor. Essa viagem, eu disse com uns fretes de um aumento. E aí vai dar um R$ 1.600,00, R$ 1.700,00 por aí. Elas por elas. Quase tudo igual. E aí, muita gente me pergunta do rondante. Fazer o rondante. Tipo, ó. Quando a carga é assim, ó. Aqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui eu puxei o rondante pra lá, ó. E eu deixei a distância do X. Do X. E tipo, ó. Vem com o rondante, tipo, daqui pra lá. E passa o radar assim. Ah, eu não sei explicar. Outra hora eu vou fazer o videozinho certinho ali, explicando. Gravar com a GoPro, que daí fica meia. Vai bater a salão na minha. Tá vendo? Acertado ali. Vai patrocinar o suquinho? Não sei. Busca, então. Eu pago o suco. Então busca. Busca? Não. Hã? Você não tá fazendo nada, João. Deixe que você vadiu. Vamos, vamos. Eu não vou lavar também. Me ajuda a lavar, que daí eu busque o suco. Vai tirar o tapio de parouro. Passar uma água no caminhão. Nem tá suja. Só pra tirar a poeira. Ó. Uma poeirada. Mais a falta. Tá vazando diesel ali no retorno ali, ó. Tá tudo bem. Tá de graça. É. Que eu puxei o caminhão muito pra frente. Eu acho que eu puxei o caminhão muito pra frente. É. É. Aquela paradinha básica no Alpino, né? Pra comer, e pegar um kitzizinho assim em viagem. Um kitz sobrevivência. Cê tá doido A mão quase que a gente tá batendo E tá meado meado Se bater também, eu vou Eu quero Tá pra ter passado um pretinho, nem passei Cê tá doido Ó, vai entrar, não vai Aí, com a marcha Vai mudar Essa Maria aqui tá com aterramento ruim Cê acabou de tomar, irmão, viu Cê tá doido Os goris tão longos de novo Play na terceirinha da semana E tudo certo Ai, 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 os goris, pai Não tem o que fazer Ai, capitana Paguei fazer uma nova Porque eu tinha pedido um ano passado Só que deu bem boca aberta, hein Tipo, eu pedi do tamanho Que eu usava os moletons, né Tipo, moletons, camisetas Eu uso tudo de GG, né Cadê a jaqueta é mais gordona, sei lá Eu pedi GG, nossa, ficou gigante pra mim Eu tive que trocar De outro De outro chegou Compronto essa semana Daí o Negão trouxe pra mim E agora nós vai dar ali Vamos dar ali pra não levar ali Que a noite é uma criança, meus amigos Cê tá doido E aí, ó, cheguei a minha cliente Pra ele dar uma de louco, né Pra ver se descarregava agora Que eles tão... Só que agora ele só carrega os caminhões deles Os caminhões, as fio rindo Aí não deu boa Aí ele falou que seis horas da manhã Eles começam a descarregar Que se acordar seis horas da manhã Pra ele entregar nota, eu tô morrendo Cê tá doido Do jeito que eu adoro acordar cedo, olha Pra acabar, né Se não me engano, a Emily falou Que o meu agendamento era só pra dez horas Então, nem sei o que que eu vou fazer E o carro tá aí, ó No grau Amarração 19, eu achei Achei que o som andante ia cair tudo Mas não, ficou certinho Certinho, certinho Caradinha brilhando Só faltou o pretinho E agora vamos dormir, né Descansar o corpito Que nós também merece Não é só trabalhar Dormi até mais de seis horas Vou dormir bastante Assim que é duas horas da manhã agora Tchau, obrigado Não tem Cargado de madeira lá E os guritão só por dali Nova Mega Show Cotia Tchau